Nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado por um bandido. Essa é uma expressão ofensiva em relação ao presidente de um país muito amigo de Portugal. E portanto, sou obrigado a pedir a Vossa Excelência que não use essa expressão. É difícil dirigir-nos ao presidente do Brasil de outra forma. O senhor presidente advertiu-me nos termos do regimento e eu quero deixar claro que aceito essa advertência, a sua parte, nos termos do regimento, mas que mantenha exatamente aquilo que disse e estou disponível para que a minha imunidade seja levantada para responder em tribunal por o que é que diz hoje neste Parlamento. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de continuar a dizer.